Equipe Innovation in Sound Pedir Felipe Andrade, o brabo tá online Quando quiser fuder você me liga Não importa a hora, não importa o dia Porque sei que comentou de mim com aquela tua amiga E você dizia que não me esquecia Bem que eu te falei que o meu sexo vizia Foi correto e certo amor, você já sabia Pra matar a saudade, então vem sentar na pica Chega de tristeza e vem sentar com a alegria Chega de tristeza e eu sou no movimento A minha companheira é uma gata de boca Elas que relacionam a mente Diz Felipe Andrade, o brabo tá online Quando você começou com o retor, você sabe que na tag garota Você já sabe que tá louca, você sabe que tá louca Toda vez que eu vou embora, ela vai embora Não se apanha no vinho, não se apanha Pode pegar bolada até a gente quebrar a cama Equipe Innovation in Sound Vide, padre e Vagazinho oko Antetudo Fote quieta, faite quieta Fote quieta, wati quieta Vぐ, trans nin Que você só não fode, fode Não fode, fode Vai ser só o que está Vini Felipe Andrade O brabo tá online Equipe Inovation In Salve Final de semana chegando, vou ligar pra esse novo Vim pra gente fazer um sacote Bem gostosinho pra botar Vou botar devagar, vai pra foder Vou foder bem gostosinho pra botar Vou botar devagar Fica de louca, de louca, de lado Toma, peca de quatro Toma, peca de quatro Toma, peca de quatro Combrado na onda Fica de lado Fica de quatro Toma, peca 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 de quatro Toma Equipe Innovation in Sounds Fica com o tizão fudido quando vê o maqui de a cara Fica com o tizão fudido quando vê o maqui de a cara Depois da meia noite eu vou te levar pro cantinho Ou vai sentar na pica no bingo do Flamenguin Então vai piranha, chegou sua hora Ou vai roçar com a chanta Ele tem uma growl que na cintura Ele tem uma growl que na cultura N drawer que tem uma業na que tá gelا está Sinto caboceta, sinto jasera Sinto caboceta, sinto jasera Mas ela vem fortalecida vai reforçar o barco Vai sentar na Gloc, o corpo é tão adaptador Vai sentar na glã que o pé é tão adaptado Hoje fode com vapor, com gerente com saudade O que a tropa fez, mulher? O que os irmãozinho fez? O que os amigos fez? BG Felipe Andrade O brabo tá online Com a piranha é fã Vamo te exalti fiz? Os irmãozinho é fácil Dentro do camarote Que ela gozou Dentro da casa de chão Só vou tu peru pra fora Com a piranha é fã Vou tu peru pra fora Com a piranha é fã Vou tu peru pra fora Com a piranha é fã Vou tu peru pra fora Com a piranha é fã Equipe Innovation Infalse Com a piranha é fã 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 Então vai de lado, ouvi mostrando sua beleza por gentileza Por gentileza Vi seu, Felipe Andrade Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho E aí E aí